O condutor de um veículo Gol com placas de pato branco transitava pela rua Parigô de Souza quando foi abordado por um Meriva, com três pessoas. Eles efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra o motorista do Gol, que teve ferimentos graves e foi encaminhado a casa hospitalar pelo corpo de bombeiros. No carro, a polícia militar encontrou uma pistola 380. Os atiradores usaram armas de uso restrito, calibres 45 e 40. A polícia civil esteve no local, coletou informações e já trabalha com uma linha de investigação, mas não deu mais detalhes. A vítima estava residindo em pato branco há pouco mais de uma semana. O Instituto de Criminalística realizou perícia no local. De acordo com informações repassadas à polícia, os autores dos disparos seriam de quedas do Iguaçu, mas não foram localizados até o momento. Em caso dessa tentativa de homicídio aqui na rua Parigô de Souza, no bairro Portote, doutor, trabalho na polícia, elementos, pelo menos a informação, que não são aqui de pato branco, tanto a vítima quanto os autores. Informações preliminares dão conta de uma execução ocorrida aqui. Tão logo o crime aconteceu, uma equipe da polícia civil compareceu ao local. Já começamos a coletar informações a respeito dos autores. Temos já uma linha de investigação, mas para preservar o sucesso da investigação, que a partir de agora se desenrola, tudo será mantido, as diligências serão feitas de forma sigilosa, na medida do possível, para que possamos lograr êxito em localizar e prender os autores do que. Bom, doutor, o que chama a atenção é porque esse elemento não seria de Pato Branco, ele teria vindo recentemente para cá. Informações preliminares dão conta de que ele estaria há pouco mais de uma semana morando aqui em Pato Branco. Em contato já com a polícia civil de quedas do Iguaçu, dá conta de que ele seria o autor de uma tentativa de homicídio há duas semanas atrás naquele município e tudo indica que tenha alguma coisa a ver, o fato envolvendo essa tentativa mesmo. Trata-se de uma rixa aí, provavelmente, entre a vítima dessa tentativa de homicídio e a vítima de hoje.